A gente está falando de uma enquete, hoje é quarta-feira, a gente está com a Daniela Feroldi, dia de papo cabeça. A gente está falando sobre mentira, né Luquinha? Pessoas que mentem demais. Tem gente que fala assim, eu odeio gente mentira. Quem não odeia? Agora a minha outra pergunta, quem nunca mentiu? Quem não mente? Geralmente a gente odeia quando a mentira afeta a gente. Exatamente. Se não afetou a gente, não está nem aí. Qualquer enquete. Vamos mostrar a enquete. Então você pode entrar aqui no nosso perfil do Instagram, falando nisso, Band, para pular mensagem do dia. Ó, você mente demais? 75% falou que não. Mentira! Mas acho que é demais. Ah, demais. E essa pessoa também nem percebe, né? Demais. Você consegue conviver com pessoas mentirosas, meio a meio. Aí vem a pergunta, como a gente lida, como é que a gente convive com essas pessoas mentirosas? Aperta o botãozinho do trem, Luquinha. Não, não aperta o botãozinho. Como é que a gente convive com as pessoas mentirosas, Dani? Como é que a gente consegue uma convivência, vai no trabalho, mesmo na família? Você sabe que a pessoa é mentirosa. Pronto. E aí? Então, a gente precisa pensar em duas questões. A primeira é, eu tenho o desejo de que essa pessoa perceba que eu sei, que eu estou vendo que ela está mentindo, porque isso me coloca na posição de confrontá-la. Às vezes, eu não tenho vontade de fazer isso, né? Eu prefiro deixar ela achar que ela está me enganando e tudo bem. Se isso não tiver uma consequência maior para a minha vida, talvez você vai deixar passar e isso não vai te impactar muito. Quando você começa a sentir os efeitos daquilo, você vai ver sinais. Uma pessoa que está mentindo, ela muda o funcionamento padrão dela. Ela começa a gesticular além da conta, ela começa a piscar mais do que o comum, ela começa a gaguejar, porque ela está inventando a história enquanto ela está conversando com você. A única coisa que eu costumo dizer é que a gente precisa tomar cuidado com uma questão anterior. Como essa pessoa é naturalmente? Ela é uma pessoa que não tem o hábito de gesticular? Então, isso é um indicativo. Não, ela é uma pessoa que já fala se mexendo muito? Então, não é esse o indicativo. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Muito de manual, porque não é tão simples assim, né? Ah, entendi. Ah, a pessoa regalou o olho, levantou a sobrancelha e está mentindo. Não é. Isso é coisa de série, né? FBI, eu acho fantástico, né? Pessoal, a Maria Fernanda de Caragall mandou uma perguntinha para a gente. Por que as pessoas são muito mentirosas e por que elas sabem mentir para os outros? Será que é um problema familiar? A mentira surge como uma maneira de eu me livrar de alguma dificuldade. Então, a criança começa a mentir quando ela descobre que se ela não for responsabilizada pelo vaso quebrado, ela não vai ficar de castigo. E aí, ela diz que não foi ela, né? Ela diz que foi o outro. Então, a gente mente normalmente para conseguir algum tipo de ganho. Eu tenho a minha autoestima muito baixa, então você pergunta quanto é que eu peso e eu digo que eu peso 5 quilos a menos. São mentirinhas que não têm um grande impacto. Agora, como lidar com essa questão, como é que a família lida com isso, vai também traduzir como é que eu me comporto. Aquele pai que diz para a criança, atende o telefone e diz que eu não estou. Ele está ensinando que a mentira tem um papel importante nas nossas relações. Depois, não dá para cobrar dessa criança que ela não menta, né? Você está ensinando desse jeito, né? Sim. Então, sim, tem um efeito. A cultura tem um efeito, né? Tem muita opinião aqui, viu, Luquinha? Falando sobre esses aplicativos, né? De relacionamento, que as pessoas mentem demais. Mentem idade, mentem profissão, mentem demais. E muitas vezes você acaba se deparando com uma situação que você não queria. Agora, o que é verdade é que você pode arranjar um dinheirinho ou extra ou fazer um bom dinheiro. Você sabia que em São José dos Campos tem uma escola especializada em sobrancelhas realistas? Então, para você que está desempregada, sonha para entrar para o mercado de trabalho, ou já trabalha na área e quer se especializar em sobrancelhas, a Escola de Sobrancelhas Renato de Luca começa novas turmas no dia 5 e 12 de agosto. Duas datas, 5 e 12 do consagrado curso de sobrancelhas realistas fio a fio. Então, você não pode perder a oportunidade para conquistar a sua independência de entrar para o mercado da beleza. É só ligar, está aqui o telefone, 3923-6164. Tem também o WhatsApp, 98843-8248. E tem o Instagram também, arroba renatodeluca.sobrancelhas. Entra lá, você vai ver o trabalho que é incrível. Escola de Sobrancelhas Renato de Luca não perde as oportunidades não, né Luquinha? Perfeito. Tem uma perguntinha de vídeo que chegou para a gente, só. Meu nome é Dilma. A pessoa que começa a mentir, ele mente uma vez, aí ele se sai bem, aí ele mente mais outra, e outras e outras, e ele passa a acostumar. É muito difícil a gente conviver porque passa a ser um vício, eu acho. É então, e a pessoa acaba acreditando na própria mentira. Existem fatos verídicos, né? Por exemplo, aquela história do rapaz que falou que era filho do presidente da Gol, conseguiu enganar uma sociedade inteira, deu entrevista na televisão, inclusive. Mas é vício, é vício é uma palavra que pode... Então, viram vício? Então, eu não gosto muito da palavra vício, porque eu acho que ela acaba ficando atrelada a outros conteúdos. Mas tudo aquilo que eu faço muito me torna bom, né? Se eu escrevo muito, eu vou escrever cada vez melhor. Se eu mentir muito, eu vou ficar bom nesse conteúdo. Então, isso é muito complicado, porque algumas vezes, quando existem questões internas dessa pessoa, ela acaba mentindo em nome de defender um conteúdo interno, né? Eu sou muito insegura e aí eu dou uma desculpa. E aí ela disse uma coisa que é interessante, que é o fato de que uma mentira vai puxando a outra, né? As mentiras, elas são encadeadas. Então, a gente vai ficando preso numa rede. E isso é muito difícil. Depois de, às vezes, de sair dessa situação, é complicado. Tem um nome para isso que a gente vai falar. Mitomania, pessoas com mitomania. A Regina Célia falou, Sol, desculpa, mas o meu marido tem um sinal que é fatal. Ele desvia o olhar ou quando ele quer mentir demais, ele olha fixamente para mim. Ele diz que sabe quando ele está mentindo. Ele fica tentando dizer, essa mão não consegue, né? Bom, Júlio é mês de viagem e hoje, no Falando Nisso, tem mais dicas para você ter dor de cabeça aí na hora de embarcar nos aeroportos. Tem dúvidas mesmo, né? Então, quem fala com a gente é o delegado do aeroporto de Barulhos, Rodrigo Weber de Jesus. Confere aí. Anjo, boa tarde, Lucas e todos aí os telespectadores. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Estar aqui participando com vocês, fornecendo aí algumas orientações. O que pode ser levado na bagagem de mão aí? Instrumentos aí que sejam perfurantes, cortantes, não pode levar em bagagem de mão. Então, se for voo internacional, existe uma restrição a líquidos. Então, tudo aquilo acima de 100 ml acaba tendo que ser descartado ou despachado. E quando a gente fala de 100 ml, a gente não fala aí no quantitativo de líquido que está ali no recipiente, mas sim a própria capacidade do recipiente. Então, às vezes é um recipiente que tem só um restinho de algum produto, mas ele tem uma capacidade de 200 ml, esse recipiente já não é permitido. Outra questão, medicação. Medicação, se for aí entrar dentro dessa questão de líquidos, tudo, é preciso ter tanto a receita médica, a prescrição, como também trazer ali o quantitativo necessário para durante o voo. Mesma situação que vale aí até mesmo no caso de crianças viajando, que às vezes tem aquele alimento que é específico da criança, mas que acaba se enquadrando nessa questão dos líquidos. Então, é permitido desde que seja aquilo durante o voo que haja a necessidade de consumo a respeito daquele produto. Perfeito. Viu? Fica essa dica para você, então. E o Ministério da Economia abriu uma consulta pública para regulamentar o funcionamento das casas de apostas no país. A consulta está aberta para clubes, casas de apostas, entidades de administração esportivas e até torcedores fazerem as suas propostas e poderá ser feita só até o dia 31 de agosto. Vai gerar emprego? Vai gerar renda? Vai fazer o país andar? Então, está valendo a pena. Eu acho que tudo que vale fazer a economia girar de uma maneira correta, está valendo. Tudo que é legal, a gente tem que apoiar com certeza. Bom, no próximo bloco, a gente comenta com vocês que setores públicos gastam acima do teto, que era permitido por lei. E a gente já tem essa notícia, mas agora continua o carinho especial para os avós. Oi, Lucas. Oi, Sol. Desejo para mim e para todas as avós e para os meus netos um feliz dia dos avós para todos vocês do programa e dos seus espectadores aí. MAMMA SAID MAMMA SAID